Qual a data, meu Deus? 15 de fevereiro de 2003 Isso! Gente, eu estou mostrando isso aqui de vez em quando Mas muita gente não tem ideia de que histórias são essas Então vamos começar pela história que tem a ver comigo Com as minhas origens A casa lá era do meu avô Dos meus avós maternos Aqui a estação de cedras Então meus avós são de cedras Essa casa era em São Vicente Sítio Sim, é para a região rural, que eles disseram E aqui está o Mateus, gente Então essa tela aqui Gente, o Mateus está Está brigando muito E essa tela aqui Ele disse por isso, por isso, por aqui Por um monte de coisa, ele disse que era tela de dois mil reais Não, essa não Ah, essa aqui Ele está fazendo isso aqui, tá ligado a ver? Gente, a luz é cedro Ele está levando muita cedro O tempo que leva a tela, o trabalho, o material Viado, não sei mais o que E qualidade também Ah, é? Pois é Resumindo, gente O rapaz está doido para vender tela Mas essa aqui são acessíveis Só que você quer ser feita Ok 13 de... 13 não Não 15 de fevereiro de 2013 Exatamente Olha só, essa aqui está bem caminhada, pessoal Um DC3 Um DC3 é um Douglas, gente Douglas Essas histórias ele conta bastante Agora é o seguinte Eu quero aquele estúdio porque Ele precisa terminar o ensino fundamental Só está faltando matemática Mas é do começo mesmo É só assinar Eu fiz o trabalho aqui É, aqui é um Cristo que ele fez A boca já foi resolvida Ok Ok Ó, gente Essa tela, gente Ele, não, porque não sei o que Não tem imprimatura nessa tela Essa tela está há mais dois anos feita, gente Uma tela maravilhosa Observem aí Que tela maravilhosa É um tema bíblico É aquela coisa Que o pessoal estava desanimado Que a pescaria não estava boa Aí Jesus chega aí E pede que eles lancem A rede Que eles voltem ao mar E lancem as redes, né É mais ou menos aí É aquela história, gente Faz tempo que ele fez essa tela Mas Ele vive dizendo que Agora não A ramada Que ele trabalha com imprimatura E também com o quê? Depois da tela própria Esqueci o nome Vênis É Olha só esse Esse aqui tem imprimatura Olha só a qualidade que é diferente Qualidade Essa aqui Tem uns passos brancos É bom para registrar Ele disse que Essa tela aqui É para ele mesmo Porque não tem a qualidade Que ele consegue Dar hoje É o trabalho dele Mas eu acho belíssima Essa tela Ela é bonita Sim Ele assinou Ainda bem que eu tenho O registro dele fazendo É